Meus amigos, vocês já pararam pra poder pensar que o Loki já pode estar presente ali naquela linha do tempo onde o Kratos e o Atreus estão? E eu não estou falando do Loki Atreus que a gente descobre no God of War 2018 que é o deus da trapaça e tudo mais. Não, eu falo um outro Loki ali que já pode estar naquele tempo e atrapalhando os planos desde sempre, cara. E eu vou trazer algumas informações aqui bem interessantes pra vocês conferirem acerca até mesmo do envolvimento deste Loki com o Brokk e Sindri. Saudações, delícias do Caio Nobre e vamos para mais um vídeo aqui de God of War com informações deliciosas acerca desse jogo aí que cada vez mais deixa a gente intrigado por poder saber as coisas que vão acontecer no Ragnarok. Então se você está curtindo, já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, galera, o que está acontecendo? Após que muitos de vocês aí já devem estar se perguntando, mas do que esse cara está falando, rapaz? Um outro Loki ali naquela linha do tempo junto do Kratos e do Atreus e a gente descobriu no final do jogo que o Atreus é o Loki, ele ainda está pequeno, não gerou Yormungand, não gerou ninguém. Então, cara, tem um diálogo específico entre Sindri, Atreus e Kratos em uma das missões que eu acredito que seja casos de família onde o Atreus pergunta pro Sindri por que que o Thor ter feito o que fez com o Mjolnir, que foi uma criação do Broc e do Sindri, acabou sendo responsável pela briga dos dois irmãos. E eu tentei procurar esse diálogo dublado aqui pra poder trazer pra vocês, mas eu não achei. Eu encontrei no canal Videogames Soft Street. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, tem esse trecho lá em inglês em um dos vídeos do cara. E o canal é muito da hora, inclusive, tem muito conteúdo de God of War, sugiro que vocês confiram lá também. E como eu não achei esse diálogo dublado pra poder trazer pra vocês, eu fiz uma transcrição aqui da fala em inglês, traduzi, e eu vou ler na íntegra agora pra vocês. Se liguem nisso aqui. Primeiro, o Atreus diz, Sindri, eu sei que eu deveria ficar de fora das suas questões familiares, mas eu não entendo como Thor abusar da criação de vocês acabou fazendo com que você e Broc brigassem. Não foi sua culpa. Aí nosso querido Sindri fala, Bem, fico feliz que você perdoe a nossa participação nisso, mas quando você testemunha toda essa devastação e perda, e sabe que não poderia ter acontecido sem você, simplesmente não é difícil de perdoar a si próprio ou o seu parceiro. Nós tentamos compensar pelo ocorrido, mas isso é uma outra história triste que tenho certeza que você sabe. E aí o Atreus responde, eu sei, e é nesse momento, galera, que o Kratos corta a conversa ali e a gente não consegue entender do que o Sindri tá falando. Mas ele deixou claro ali que essa história, entendeu, deles tentarem compensar e o Atreus saber e tudo, realmente levantou muitas perguntas aí acerca de que situação é essa que o Atreus pequeno ali já deveria saber e tudo mais. Ao meu ver, cara, claramente estava falando de uma outra versão do Atreus que estava presente ali no momento quando eles estavam criando o Leviatã. Eu já trouxe um vídeo aí pra vocês contando aí essa questão do Leviatã ser a contraparte do Mjolnir, né? Foi um vídeo que saiu aí essa semana do Kratos já possuir uma arma pra poder peitar o Thor, inclusive eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. E aí, meus amigos, pesquisando mais a fundo aqui na Lord of God of War, nesse mesmo material que eu encontrei falando sobre o Leviatã e como ele foi criado, tem uma passagem lá, cara, que fala que no momento que eles estavam criando o Leviatã, uma aranha negra aparece lá e pica o Brock. E aí eles abrem até um parêntese pra poder comentar que isso acontece da mesma forma quando eles estavam criando o Mjolnir e apareceu uma mosca pra poder atrapalhar na confecção do martelo. E ela faz isso três vezes, meus amigos. E se vocês pesquisarem na mitologia nórdica, na criação do Mjolnir, o nosso querido Loki é quem faz isso. Por conta de uma sacanagem que ele faz lá com a Sif, o Thor ameaça ele e tudo mais, com todas as tramóias que o Deus da Trapaça sabe fazer, ele vai nos filhos de Ivaldi e pede que eles criem três tesouros e, ao mesmo tempo, ele vai no Brock e no Eitri, que é o nome do Sindri na mitologia nórdica, pelo menos eu acredito, entendo que eles trocaram o nome no God of War, e faz a mesma proposta pros caras lá de eles criarem três artefatos mágicos, mas ele coloca como se fosse um desafio, entendeu? Os filhos de Ivaldi desafiando os outros dois anões aí pra ver quem cria ali os melhores itens, os melhores artefatos e tudo mais pra poder apresentar pros deuses. E ele coloca como condição um desses itens serem os cabelos dourados da Sif, já que ele cortou o cabelo dela todo fora, entendeu? E é isso que acabou motivando toda essa tramóia que ele fez aí e tudo mais. Em outro momento eu trago um vídeo aqui contando a história de como foi criado o Mjolnir de verdade ali na mitologia nórdica e fazendo um paralelo com o jogo aí também. Comenta aqui embaixo se vocês gostariam que a gente fizesse isso aí, que é bem da hora, cara, a história, inclusive. E aí, cara, no meio desse desafio que o Loki faz, o Brock vira pra ele e fala Olha, eu tô sentindo o cheiro de caquinha nesse negócio aí, ele tá querendo sacanear a gente, esse negócio não vai dar bom não, então vou fazer o seguinte. A gente cria sim esses três tesouros pra vocês, e se a gente ganhar dos filhos de Ivaldi lá, você vai me dar a sua cabeça. E aí o Loki fica um pouco preocupado e tal, mas como assim minha cabeça? Mas no final das contas ele concorda, e conhecendo o Loki vocês sabem como é que é a parada, né? E é neste ponto, quando eles estão criando os itens, já tinham criado dois muito bons, e aí eles vão criar o terceiro, que é o martelo, e é onde o Loki se transforma na mosca lá e tenta atrapalhar o Brock de todo jeito na criação desse artefato, entendeu? Inclusive eles trazem isso pra lore do God of War também, porque eles mencionam, eles falam que uma mosca preta, quando eles estavam criando o Mjolnir, atrapalha o Brock, fazendo com que o cabo não fique certinho, ficou bem menor do que ele deveria ser. E eu acho que vocês já entenderam por que eu tô trazendo toda essa história pra vocês, né pessoal? Porque na lore do God of War, existe sim essa passagem, onde uma mosca atrapalha o Brock na criação do Mjolnir, e novamente aparece aí uma aranha do nada, pra poder atrapalhar ele a fazer o Leviathan. Isso claramente é uma adaptação dessa história da mitologia dentro do próprio God of War. Então isso, junto com esse diálogo aí do Sindri, do Atreus e do Kratos, é mais um indício de que nós já podemos ter sim um Loki ali naquela linha temporal, onde o Kratos e o Atreus estão fazendo a sua jornada e tudo mais. E isso nos leva até a pensar, cara, na questão de quem chamou a cobra, a gente já fez um vídeo aqui falando que pode ter sido a Angry Boda, que eles revelaram no trailer do God of War Ragnarok e tudo mais, mas e se acabou sendo o Loki que chamou essa cobra aí, cara? A gente não sabe. Até o momento nós temos alguns indícios, como eu trouxe aqui pra vocês no vídeo, mas não temos nenhum tipo de confirmação de que vai existir sim uma versão do Atreus, do Loki, né? Que pode ter viajado lá da linha temporal com a Jormungandr pro tempo presente onde se passa o jogo, e aí, rapaz, o bicho pode causar altas confusões ainda nessa história aí. E seria um plot twist daqueles, hein, pessoal? Imagina! A gente vê ali a participação do Atreus na parada, a gente sabe que ele é o Loki e tudo mais, e aparece uma outra versão de uma outra linha do tempo do Deus da Trapassa ali, já com seus poderes desenvolvidos e tudo mais, e sabe-se lá tramando o quê, né, galera? Eu só sei que eu tô muito intrigado com relação a isso, com base nessas informações que eu coletei aqui pra poder trazer pra vocês, e eu quero ver como eles vão desenvolver isso no God of War Ragnarok, porque essas informações são coisas que são passadas no jogo, esse diálogo do Sindri, do Atreus e do Kratos, e esse detalhamento a mais da lore quando eles estão criando o Leviathan, e eles citam na criação do Mjolnir um inseto atrapalhando o Brokk também, que com certeza foi adaptado da mitologia nórdica ali, quando o Loki atrapalha o anão a fazer o Mjolnir e ele fica com um cabo pequeno e tudo mais. Então, galera, o que vocês pensam a respeito disso, cara? Vocês acham mesmo que eles vão adaptar e eles vão fazer aparecer um Loki de uma outra linha temporal pra poder interagir ali com o Atreus, com o Kratos, e fazer parte também de tudo que tá acontecendo nessa história? Vai influenciar no Ragnarok? Qual que vai ser o impacto dele em tudo isso aí, caso ele esteja presente? Deixa aqui embaixo suas opiniões a respeito disso, se vocês já estavam cientes aqui desses materiais que eu trouxe. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí a respeito disso, e novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho